Fala galerinha, iniciando uma TV aqui galera, de pet habitat, já tá com essas, já tá treta aqui, ó, filhote de mega aqui com um filhote de cachorro do Tossauro brigando, já cheguei aqui na porradaria, eu achei essa mega ali, lá dentro do mato, ela mandou amizade, nem tem um deno cheiro saiu, e ela veio treta aqui, mas o filhote que chora do Tossauro galera, eu já tô com fome ali também né, vixi ela tá mudando, eu tô com fome, gente eu vou tentar pegar ele também aqui né, só vou deixar a mega aí, brincar mais ele um pouco, uma pequenininha, ela tomou bem na cara ali, tem um deno cheiro saiu ali, mas ele não apresentou ameaça, não ameaçou nem nada, passou por ali de boa, e eu vou pegar esse bicho aqui, bora, 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 vou bater aí, vou pegar ele aqui, é, sai de meio bicho, tu vai morrer aí, bora, 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 bater aí aqui, ixi, vou bater nela aqui galera, vou tentar armar até a mega, passou na frente, na hora que eu morde Vou matar aqui o caixa já está salvo galera Está errando tudo galera Chegou um conca do nada Vem atrapalhar, vou matar o caixa Vem atrapalhar aqui A conca vem atrapalhar aqui galera Nossa caçada, bora pegá-la Bora pegá-la aqui galera Atrapalhar aqui Correu, correu galera, ele estava na frente Conca do nada chegou na hora da que estava caçando Bora se alimentar aqui A mega passou bem na frente Da boca do nome da minha megalônia galera Que ele fez dona Olha o conca está ali ainda Ele está pensando que eu não estou vendo ele galera Ele está bem definindo Fazer missão Vou dar um cheiro de tal, acho que ele está para ali para frente Olha ele vindo galera Fazer missão, bora pegá-la Bora pegá-la, bora pegá-la Corta aí, ele pulou por cima Correu, correu galera O deno-x está ali ainda galera Comer aqui, não vou ter nada de comer, não vou encher a minha fome Olha lá, o deno-x está ali, o conca foi para lá para frente Vamos continuar aqui, se alimentando E aí galera, eu completei a minha fome Com a barriga cheia, o conca está ali ainda Está gritando galera Olha, vamos pegá-la Vamos pegar lá Dejei Vamos dar umas mordidas nele aqui Correu lá para frente Vamos ameaçar aqui Olha, está ameaçando então Pegá-la galera, vamos pegá-la Não acerto aqui Não deu nem muito dano Pegá-la Olha Não sei se tem a mordida, o bicho é muito rápido Alguns momentos depois Bom galera, o conca Está ali Estava aqui enchendo a saca ainda, vamos pegá-la Ele parou, depois veio de novo Pegá-la aqui galera Não está dando nem muito dano Não, esse conca não está tão pequeno Correu, correu galera Correu Olha Estou lá na frente Com o cacabuloso galera Está enchendo a saca aqui Ninguém tem paciência comigo Estava de boa ali nas minhas carcaças Ele veio Veio me atacar de novo Porque não está dando nem muito dano Está bem, está bem Se ele vem, ele está lá Vamos correr de novo Está tentando, está tentando Aí se ele vem Mas tem um bicho ali, ó Colorido Bicho, um colorido ali Ó galera, subiu ali na pedra Sem toda a descansão Eu não consigo subir ali Senão eu já ia subindo Aproveitado que ele estava deitado Eu já meti a mordida para cima Mas vamos lá, né Vamos continuar aqui As carcaças já Acabou galera A carcaça da Meguinha ali Que passou na frente É do Cachará do Tossau Bom, bora Atravessar aqui Bora Recuperar aí, né Um pouco da minha vida Completar aí a minha vida 100% O Conca já está lá Fazendo missão Parece onde é que está Tirando-nos ali Vamos sentar aqui Bora recuperar aqui O resto da minha vida Ixi Ó o bicho, ó o bicho Corre Levanta Pula, 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 pula Corre, corre, corre Vai Se não tem que mandar matar Uma desgraça dessa É verdade Quer dizer, às vezes não Bota pra atorar Ixi galera Do nada apareceu um Um Zeca Que eu não sei o nome desse bicho Corre Do nada apareceu o bicho ali Esqueci o nome dele Corre Nada Caralho Ó o cara gritando lá Vamos gritar também Agora bora ficar aqui, né Correu, correu Só que caçaram safado, galera Só esperou Deixar pra recuperar Que ele já viu com tudo Então esse foi o vídeo, né galera Valeu, falou e tchau E aí